Olha o que eu vou mostrar pra vocês hoje Na beira da rodovia Olha Aqui é um lugar onde eles fazem Plantação de soja, de cana E olha o que tá quietinho ali Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais Pra me mostrar pra vocês Olha Tentar pegá-las de mais perto Vamos ver se eu vou conseguir mostrar elas Mais próximas Eu não tô querendo dar zoom Porque quando a gente dá o zoom Perde um pouco da qualidade do vídeo Não é? Aqui é a rodada e a mamãe daquele Ó Tá vendo? Olha elas aí Aizema pessoal Olha só Aqui um curral Desativado Né? Porque antes aqui era pastaria Tinha o gado Hoje É plantação de soja De cana Então Elas O curral tá desativado E aí fica elas aí Olha só Eita Olha que maravilha Mas eu vou ter que dar um zoom aqui Não vai ter jeito Senão eu não vou conseguir Pegá-las mais próximo Pra vocês Olha aí Tá certo? As outras se amoitaram Viu aí pessoal? Que legal Essa é a verdadeira Ema Pessoal Aquela dali Que tá indo Lá pro ninho Que é Que é onde é o filhotinho Que tá Que eu achei Com o papai Cecília Como é que é Maria Cecília? Você achou o ninho? É E ela tá indo pra lá Então Então vai ser o papai e a mamãe Que tá indo lá Pra cuidar deles Então vamos ver se a gente acha esse ninho? Vamos Eita pessoal Olha Bora Olha aí Maria Cecília Nós não vamos conseguir achar o ninho Mas olha Pessoal Nós não encontramos O ninho Mas a Maria Cecília No dia anterior Tinha encontrado Com o pai dela Junto com o pai dela Né? E aí Está a foto Do ninho Com os ovos Da Ema Olha lá Vamos Olha aí Conta pro pessoal Das Emas Olha a Ema Gente Eu vi duas Ema mortes Eu morri De medo Mas as mamães Delas Não tem filhote Vai cuidar Tá vendo aí pessoal? Maria Cecília Narrando aí O vídeo Das Emas Eita Ok pessoal Quem gostou do vídeo Faz o que Maria Cecília? Deixe o like E se inscreve no canal Eita Maravilha Pura Beijinhos Adiós Adiós Tchau 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 Tchau